É galerinha, estamos aí de novo, olha o que eu achei aqui dentro aqui galera, olha só o chique, o cara mexe com máquinas aqui, olha a motoca do cara, isso não é bacana a motocara, olha, não diga que não é legal E é isso aí né galera, vamos que vamos né gente Maravilhosa aqui, muito bonita Isso é um Paranazão gente, é só galera É desse jeito, olha, soja, soja, soja Vamos acelerando o carrão aqui Nessa soja toda, olha o milho, olha o milho Ah, é bonito demais isso aí Por lá de cá é milho, por lá de cá é soja Por lá de cá é milho, por lá de cá é soja, olha só Eita nova, região bonita, eu gosto desses verdes aí galera Show de bola Eita nova, é que é melhor aqui, vamos que vamos galera Vamos lá, vamos lá. O sujeito desse modelo. Piscicultura de Campos, é um lugar bonito, mas é descritivo, a paisagem que eu senti ver aqui é fora de cena, olha só, é bonito. Deixa eu não dizer que não é bonito, porque é bonito. Não é muito chão de bola. Não é muito chão de bola. Estamos abastecendo esse no ponto. Estamos abençando o oeste do Paraná, acho que não é mais abastecedor. Não é muito chão de bola. Não é muito chão de bola, galera. O chão é lindo, a estrada é legal. Não é muito chão de bola. Tudo maneiras aqui, gente. Olha só que chão. Desse jeito, galera. Olha lá, piscicultura. Meu sonho aquilo ali, galera. Tem um lugar assim pra ver. Meu sonho. É me aposentar e ter um lugar assim. Piscicultura, mais nada. Trabalhar. Trabalhar samba. Piscicultura, com abate, com venda. Sabe, criatório de peixes. Esse é meu sonho. Alguém. É nóis, que vamo e que vamo galera, a igrejinha, hoje está cheio de carro aí, na festa, a gente era menino né, não tinha festa aí hoje, vamos estar trabalhando. Desse jeito galerinha, olha só. Onde estamos? Vamos lá, vamos lá. Sacaneletão. Eu já tenho visão aqui, já dá para ir. Eita nóis, estamos fazendo um lugar bonito aí. Não sei o que é, mas é um Cirrus algumas coisas, é uma empresa grande. Quebra-mola galera, quebra-mola. Ai meu Deus do céu, quebra-mola. Opa! Vamos quebra-mola galera. É um diferenciado rodar no lugar assim. Estar tranquilo, gostoso de andar. Tem que ser de segurança em rodar na estrada dessa. Apesar de que nós decidimos aí, subindo a minha forte, mas embaixo, com segurança não. Vamos lá, subindo, 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 subindo. Vamos lá, subindo, 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 urro pois. Vistarante da Criça Quatro anos depois Itapejara do Oeste Vistarante da Criça 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 É isso aí galerinha Foi o vídeo até a Itapejara do Oeste Um salve bem grande a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser e Ele quer galera